Então seja muito bem-vindo ao Dia D desta semana. Como já reparou por estes dois senhores que aqui estão, o João Marques de Almeida e o Vasco Rato, repetimos os comentadores da semana passada. Ora, o que é que vamos ter para esta semana? Mas antes disso, já sabe que o Dia D é um programa criado aqui e no âmbito do Canal Acordo do Dinheiro e que discute a direita vista pela direita. Ora, temas para esta semana. Mamá do Bá, não chegámos a falar na semana passada. Luís Filipe Fieri, a ligação ao doutor António Costa e ao doutor Fernando Medina. E ainda a proposta do PSD de revisão constitucional. Quanto às imagens finais, daqui a bocadinho já vamos falar delas. João, queres começar pelo Mamá do Bá. Perdão, Mamá do Bá. E porquê? Boa noite, antes de mais. Porque as declarações que ele fez na semana passada a propósito do Manuel Luís Goxa e do seu apoio à candidata do PSD na Amadora, que é um apoio inteiramente legítimo. As pessoas apoiam. Quer dizer... Quem lhes apetece. Exatamente. O PSD não é propriamente um partido radical. É um partido do regime. É um partido estruturante do sistema democrático português. Mas não são tanto aquelas declarações... Nós já estamos habituados a declarações completamente esparatadas, radicais, extremistas, de Mamá do Bá. O que é espantoso é que o governo continua a mantê-lo numa comissão que luta contra o racismo em Portugal. Depois de ele ter feito umas declarações que se fosse qualquer outra pessoa a fazer aquelas declarações sobre o Goxa eram consideradas extremamente homofóbicas. E são. É um ataque homofóbico. Portanto, basicamente, para as esquerdas, e ao manter Mamá do Bá nessa comissão, as esquerdas, o governo e o Bloco de Esquerda, que foi quem o sugeriu, estão a validar aquele discurso. E basicamente o discurso é o seguinte. Um homossexual, se é de esquerda, está muito bem aceito. João, deixa-me só recordar às pessoas a frase, que é para não nos deixar a mais pequena dúvida. Manuel Luís Goxa, o homossexual que tentou reabilitar Mário Machado, um criminoso nazi homófobo assumido, sai agora definitivamente do armário e apoia a candidata racista do PSD na Amadora. Foi isto que Mamá do Bá disse. E a este senhor, que o João está a questionar muito bem, se devia estar naquela comissão. Até porque é pago por dinheiros públicos. Exatamente, a paga por dinheiros públicos. Antes de mais, a candidata do PSD na Amadora não é racista. Ela própria é descendente de famílias negras. Ela tem sangue negro. Exatamente, não é racista. Nunca fez qualquer declaração racista. É uma pessoa que não mostra qualquer sinal de ser racista. Quer dizer, uma pessoa não pode inventar que alguém é racista só porque nos apetece. É preciso haver sinais, é preciso haver evidência que alguém é racista. Primeiro, ela não é racista. Segundo, este ataque mostra, como eu estava a dizer, que um homossexual ser de esquerda tem todos os direitos e é até elevado a um símbolo da luta pelos direitos dos homossexuais. Se um homossexual é de direita, passa a ser um racista. Ou se não for de esquerda. Até que não seja de direita, basta não ser de esquerda. Sim, mas para mim é o que divido as pessoas entre esquerda e direita. Eu não sei o que é que é o centro. Nunca vi ninguém de centro, quer dizer. Para mim quem não é de esquerda é de direita, quem não é de direita é de esquerda. Quer dizer, estou a simplificar o discurso político. Não, o centro não existe. O centro é para aqueles que não se querem afirmar de nada. É uma definição absolutamente negativa. E normalmente o centro é alguém que é ou de direita ou de esquerda, mas que não quer revelar que é de direita ou de esquerda, porque não querem enganar as pessoas. E acho que estas declarações são graves, obviamente, mas mais grave é o governo manter uma pessoa que faz estas declarações constantemente à frente da comissão, como disseste, que é paga com dinheiros públicos. É inaceitável. Além disso, está a validar. O governo, ao mantê-lo naquelas funções, está a validar estas afirmações. Vasco, não é a primeira que o Mambá Dubá diz. Não é a segunda, não é a terceira. Primeiro, cada intervenção dele soa sempre para racismo. Do outro lado, dos negros para brancos. Em segundo lugar, é para aí a quarta ou quinta vez que eu me lembro que ele faz declarações polémicas sem que o bloco de esquerda, com o que ele já teve ligação, sem que a extrema esquerda abra a boca para condenar este senhor. Porquê? Porque é um deles. O problema, creio que o João estava a referir, e indiretamente tu também estás, é que o ódio, o racismo, etc., são coisas condenáveis, obviamente, mas para a esquerda é condenável se vier do outro lado. Se for um Mambá Dubá ou alguém que é da esquerda, tudo bem. Mas não achas que isto descredibiliza a esquerda? Ainda bem. Quer dizer, ainda bem que o bloco de esquerda não se pronuncia para a gente ter a noção da hipocrisia deste tipo de discurso. Porque, quer dizer, o Mambá Dubá, nesse tweet que faz, faz outra coisa que eu acho absolutamente fantástica, que é o Goja entrevistou um nazi, ou não é um nazi, ou seja o que for, e, portanto, por conseguinte, está a recuperar. Ou seja, ele nem percebe que é o papel do jornalista de fazer aquela entrevista. Rehabilitaram também. Essa entrevista é espantoso. Exatamente. Portanto, se eu, como jornalista, rehabilitar alguém do PCP ou do bloco também, obviamente sou, ou estou a reabilitar, está ali numa coisa. Portanto, o senhor não faz, quer dizer, isto é um desesperado pegado, porque nem sequer faz ideia o que é um jornalista, o que é o papel da informação, o que não me choca, porque este tipo de gente também vive mal com a informação e a pluralidade da informação. Mas agora vamos deixar os partidos políticos. Se isto tivesse sido protagonizado por uma pessoa de direita, tu tinhas, não só jornais como tinhas os comentadores, a pedirem a demissão dele desta comissão. Também não aconteceu. Não, com certeza. E eu acho que estas declarações, vindo de alguém de esquerda ou de direita, são absolutamente condenáveis. Absolutamente. Desde quando é que o facto de pessoa A, pessoa B, ser homossexual ou não, tem alguma coisa a ver com a sua atividade política. Ora bem, isso faz parte da esfera pessoal. Claro, com certeza. Ninguém me pergunta, quando eu declaro apoio a um candidato, se sou do Benfica, do Sporting, se sou gay, se não sou gay, se sou... É uma coisa absolutamente... Quer dizer, a própria utilização da adjetivação, quer dizer, é em si todo um programa de homofobia, que, aliás, vem, como estavas a dizer, vem no seguimento de declarações de ódio profundo. Quer dizer, aquela referência ao Frantz Fanon, que depois, ah, não era bem isso que eu queria dizer, a morte aos brancos. Quer dizer, há uma crescente segurança... É isso que o Fanon queria dizer. É verdade. É isso, exatamente. Aliás, o Fanon esteve ligado à FNLA, como você sabe, foi um dos momentos de libertação de Angola, e que esteve ligado a uma série de massacres e chacinas, o termo é chacinas em Angola, ponto final. Exatamente. Mas eu acho que isto é uma tendência muito perigosa. Quer dizer, que isto é tudo muito influenciado pelo aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, Critical Race Theory, este tipo de coisa que está a fazer chegar... Está a chegar a Portugal. E é preciso denunciar isto. É preciso dizer que este é um verdadeiro discurso de ódio. É um discurso de ódio. Um apelo à violência. João, porquê que o governo mantém Mamá Dubá na comissão depois disto? Não faço a minha ideia. Quer dizer, ou porque não quer ter um conflito com o Bloco de Esquerda, ou porque, no fundo, como é um ataque a um candidato do PSD, estamos em tempos de eleições autárquicas, ignora. Mas, como disseste, Camilo, isto descredibiliza a esquerda, os partidos de esquerda, que, aliás, para nós não é nenhuma novidade. Quer dizer, eu acho que para qualquer um de nós, os partidos de esquerda já estão há muito tempo descredibilizados. O que é preciso é convencer os portugueses a descredibilizá-los perante os portugueses. Isso é que é importante. E este ponto é muito importante, por exemplo, para os homossexuais. Para os homossexuais, os homossexuais têm que perceber que, muitas vezes, as esquerdas os utilizam como instrumentos de uma agenda política que não tem nada de ser a favor dos direitos dos homossexuais, que apenas usam esses direitos para atacar a nossa sociedade e para os ajudar a chegar ao poder. E isso é muito importante. Que os homossexuais percebam, e há pouco estávamos a dizer, se fosse uma pessoa direta a dizer isto, muitas pessoas, na própria direita, atacariam alguém de direita que dissesse isto. O que na esquerda ninguém atacou foi um silêncio. Nem o PCP disse nada. E porquê? Não é surpresa, considerando a história do PCP. Não é inteiramente homossexuais. Não, que aliás, apoiam o regime União Soviética que era profundamente homofóbico. Não, o próprio PCP em Portugal ou não fazem que era absolutamente homofóbico. Exatamente, absolutamente. E machista. O Julio Fugácio, não é? O caso do Julio Fugácio. O Julio Fugácio é um bom exemplo. Agora, há outro ponto importante é que a direita trata, essencialmente, a questão da orientação sexual como uma questão da vida privada dos indivíduos, das pessoas. E não quer politicizar essa questão. A esquerda é que tornou essa questão uma questão política. Portanto, a esquerda tem que ter muito cuidado quando os seus se manifestam desta maneira em público. E por fé, a esquerda que tornou esta questão política. Mas isto revela, não sei se vocês têm a mesma opinião, isto para mim revela uma impunidade absoluta. Impunidade total e absoluta. Uma pessoa de esquerda, numa comissão antirracismo, pode ser o que quiser. Proferir esta imploração. Oh, Camilo, e prepara-te, e prepara-te, porque vai acontecer coisas semelhantes. Vamos ver. Negros que sejam de direita já não são negros. Isto já acontece nos Estados Unidos e em Inglaterra. É verdade. Uma pessoa negra que apoia um partido de direita é logo atacada, por exemplo, por não ser um símbolo da luta contra o colonialismo. Olha o que está a acontecer no Michigan com um ex-chefe de polícia negro que é candidato pelo Partido Republicano. É um serito. Só um atacado. Mas está a acontecer cá também. É o caso do... Enfim, um sujeito que é amigo pessoal do Adé Ventura e é... E é dirigente do Chega. E é dirigente do Chega. E é tratado dessa forma, não é? O que não deixa de ser curioso... É tratado como racista. É, mas não deixa de ser curioso que durante algum tempo as únicas minorias visíveis estavam no CDS e no PSD. E, portanto, o Partido Socialista houve uma altura em que tentou inventar também um africano, o Fernando Ká, o Guiniense. Mas, quer dizer, isto à direita havia o Narana Kossaró, havia várias pessoas. Quer dizer, era visto com total naturalidade. Ninguém quis saber se era mais escuro. O Hélder Amaral, claro, o Partido Branco, não é? Exato, sim. Do CDS. Exato, exato. Bom, vamos passar ao ponto seguinte e o ponto seguinte é Luís Peripieira em ligação a António Costa e a Fernanda Medina. João, queres começar? Quero. Quero começar. Isto mostra, mais uma vez, isto, Camilo, não tem nada a ver com o Benfica. Eu sei. Não tem nada a ver com o futebol. Mas isto mostra como o poder em Portugal é arbitrário e, sobretudo, a subserviência ao poder que existe em Portugal. Quando Luís Peripieira, durante muitos anos, foi presidente do Benfica, apesar de muitas suspeitas que já existiam, as suspeitas não começaram agora. Existem há anos. Toda a gente ia... O camarote do Estado da Luz era uma espécie de beijamão de políticos portugueses. E de autarcas. A Luís Filipe Vieira e de autarcas. Não, era um beijamão. Eu, quando estava a dizer político, já estava a incluir autarcas. Quer dizer, todos nós lembramos que nas últimas eleições de Benfica, conheces os calendários melhores que eu, tu deves votar, eu não voto. Não, 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 eu não voto. Mas conheces os calendários? Foi há menos de um ano. Foi setembro do ano passado. Exatamente, há menos de um ano. Estás a falar da Comissão de Honra, de candidatura do Chico. Exatamente. Há menos de um ano, o primeiro-ministro português, António Costa, e o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, fizeram parte dessa comissão no início. Depois houve uma polémica, não em relação aos casos do Luís Filipe Vieira, mas a polémica foi que pessoas em cargos públicos, em exercício, não deveriam fazer parte de comissões de apoio a candidatos... Inteiramente correto. Inteiramente correto. Mas foi essa a razão que os levou a sair. Que, curiosamente, apareceu, como tem sido dito, uma decisão do Luís Filipe Vieira. Ou seja, não foi o facto de Luís Filipe Vieira ser um dos maiores devedores do Novo Banco, mais uma vez pago com os contribuintes portugueses. A dívida do Luís Filipe Vieira está a ser paga pelos contribuintes portugueses. Não foi esse facto. Só por si já era condenável levaria a que os problemas que o Novo Banco tem criado e até problemas políticos que um primeiro-ministro de Portugal, o Presidente da Câmara de Lisboa, nunca pudesse estar a apoiar um grande devedor do Novo Banco. Mas também já era suspeito noutros casos judiciais. E isso não impediu que Fernando Medina e António Costa fizessem parte dessa comissão. E como é que tu explicas que tenha havido, primeiro, a decisão de participarem na lista? E, em segundo lugar, tanta resistência a saírem de lá? Explico-me. Muito simplesmente. Porque o Benfica, o clube mais popular de Portugal, dá popularidade. E os políticos têm esta visão simples que aparecer ao lado de Luís Filipe Vieira dá-lhes votos. É a mesma razão que levou o MAI e a Câmara de Lisboa a não intervirem nos festejos do Sporting. Exatamente. As pessoas têm medo. Têm medo. Têm medo porque o futebol é muito popular e as pessoas têm medo de ir contra o futebol. E acham que estar ao lado de um presidente de um clube muito popular dá votos. Mas isto também mostra este ponto central, que é a subserviência que há ao poder em Portugal. E foram políticos de vários partidos. Foram os camarotes do Estado da Luz. O que foi mais grave com o António Costa e com o Fernando Medina porque estão nos cargos que estão. E depois, mais uma vez extraordinário no caso de Fernando Medina, foi também o primeiro a vir dizer que não, que ele já estava completamente afastado de Luís Filipe Vieira, que não fazia a mínima ideia que se soubesse... O que foi mais grave para mim foi ouvir Fernando Medina dizer uma semana depois de todos estes acontecimentos, dizer, bom, se eu soubesse na altura ou se a situação fosse esta, eu não faria parte... Então, mas não havia suspeitas sobre aquilo. Exatamente. Então, mas Luís, mas o Fernando Medina não percebe nada do que se passa em Portugal. Não. Ele não percebe o que se passa na Câmara. Ele não percebe o que se passa no Benfica. Sócrates. Nunca percebeu o que se passou com Sócrates. Quer dizer, nas eleições de 2011, depois de Portugal ter ido à banca rota, ele andou pelo país a apelar ao voto de Sócrates. Aliás, eu julgo que ele até era o diretor de campanha do PS nessa altura. E depois também foi um dos primeiros dirigentes do PS a afastar-se completamente de Sócrates e a atacar Sócrates. Portanto, isto é uma pessoa que não só não percebe o que se passa, é cego até ao fim, mas depois, quando abre os olhos, é o primeiro a fugir, é o primeiro a atacar os seus antigos aliados. Mas é típico de Fernando Medina. Já é a segunda que faz no espaço de um ano. Vasco. É a imensa graça aí. quando houve essas declarações também, porque, de facto... Do Fernando Medina. É um padrão, nunca sabe nada, mas depois, quando vem a saber, normalmente só sabe pelos jornais, não é? Quando a coisa é polémica. Já com Sócrates. Já com Sócrates. E depois diz, ah, estou arrependido se eu soubesse. Quer dizer, isto é sistemático. Acho convém perguntar. E partilhas da opinião do João que o facto de António Costa e Fernando Medina terem decidido entrar na lista na Comissão de Honra de Luís Fipieira tem a ver com a popularidade do futebol. Não, sim, mas eu acho que isto não é um problema do Benfica. Isto acontece em todos os clubes. Sobretudo nos três anos. O Benfica, o Porto e o Sporting. Não, não sei. Porque, repara, que muitos dos clubes locais... Estás a falar da autarquia. Claro, claro. E, portanto, o futebol é instrumentalizado para trazer popularidade e depois isso... Nós todos sabemos o processo. Agora, eu acho que os políticos estão errados. Aliás, há um caso fantástico de alguém que confrontou com, aliás, com coragem, o Futebol Clube do Porto, o Rui Rio, que ganhou. E acho que as pessoas, de uma forma geral, até têm discernimento para distinguir as duas coisas. Absolutamente. Pelo menos os habitantes do Porto. Sim, mas isto revela muito esta procura dos políticos de obterem credibilidade associando-se a outras figuras. isto aconteceu também antes do futebol. Há décadas que isto acontece. Mas também houve uma altura em que qualquer político aparecia como um ator, como uma atriz, como alguém da televisão. E isso revela uma fraqueza enorme. Uma fraqueza, uma admissão de que os próprios políticos, por virtude da sua atividade, sentem que não têm essa credibilidade e precisam de legitimação externa. Seja através do futebol, dos atores, das universidades, seja o que for. O que não deixa de ser populismo. Só um ponto. Vamos pegar aqui neste ponto que é. Nós tivemos Joe Berard, já temos Ricardo Salgado, já tínhamos o próprio processo de Sócrates, agora temos Luís Fipier. Isto está tudo ligado, o que é impressionante. Ou seja, isto é a teia de interesses que se montou antes de chegada da Troika e que ainda vai tendo as suas manifestações. A primeira questão que levanta é o que é que aconteceu verdadeiramente em Portugal entre 2005 e 2011 quando Sócrates era primeiro-ministro. E será que nós já sabemos a história toda? Há muita coisa que estamos a perceber. O Medina não sabia. O Medina não sabia. Não sei se ainda sabe. Não sei. Não sei se ele ainda sabe. Qualquer dia vai aparecer mais coisas que ele não sabe. A grande questão é como é que uma que não sabe nada consegue ser presidente da Câmara de Lisboa durante seis anos e isso é que é uma coisa extraordinária. E para meter mais quatro. Exatamente. E quer mais quatro. Portanto, nós estamos a começar a perceber o que se passou. Houve claramente... O governo de Sócrates tentou basicamente ter um poder absoluto primeiro pondo em causa a independência de instituições do Estado Tribunais Procuradoria Geral da República Segundo lugar tentando tomar o poder em bancos Caixa Geral de Pósitos é fácil porque é o Banco de Estado BCP a seguir e aliança com o BES Poder na Comunicação Social RTP também é fácil porque quando o PSA não governa RTP torna-se um instrumento do governo basicamente e a tentativa de controle da TVI Portanto, quando uma pessoa tem impede as instituições sobretudo jurídicas de serem independentes e depois tem o poder financeiro e o poder da comunicação social tem quase o poder absoluto tem quase o poder absoluto mas eu queria só eu queria só fazer aqui um ponto muito importante que mostra o ataque do PS sobretudo ao populismo do Chega é um ataque absolutamente hipócrita porque estas alianças com o futebol é do populismo mais réel mais baixo que pode existir isto é pura política populista e este mas como sempre João quando é a esquerda a fazer pode fazer absolutamente e esta colagem ao futebol não é só nos clubes esta história quando há os europeus da seleção quando a seleção ganhou o europeu há cinco anos obviamente todos nós ficámos muito contentes eu fiquei contentíssimo gostei imenso mas quer dizer os jogadores foram tratados de maneira quando chegaram a Portugal imediatamente quer dizer foram obrigados a ir imediatamente a Belém o governo todo em Belém o governo e o presidente da república e o presidente da república agora chegaram obviamente como foram as oitavas finales já não foram a Belém já ninguém os recebeu acho que o presidente da república foi ao Jamor foi à cidade do futebol esta fobia esta coisa de organizar duas vezes seguidas a final das Champions em Portugal como se mais uma vez qual é o interesse para Portugal ter organizado as duas finais das Champions na primeira não houve público na segunda a consequência foi a Inglaterra tirar Portugal da lista verde portanto não se consegue entender esta relação entre o poder político e o futebol a primeira eu consigo eu recordo porque a primeira deu lugar depois àquela encenação mediática toda com os ministros presidente da república e visava dizer uma coisa muito simples olhem para nós nós estamos a lidar lindamente estamos a fazer aqui um excelente trabalho com a pandemia portanto havia uma motivação política e toda a gente se esquece que há um ano atrás as mesmas autoridades que não sabem eu este fim de semana estive fora ali na zona da Serra da Estrela quer dizer estas medidas dos testes à entrada dos restaurantes as pessoas estão fulas compreensivelmente e muito e muito e são absolutamente ridículas porque há situações gravíssimas no país real saindo um bocadinho de Lisboa da bolha situações absolutamente lamentáveis de grandes investimentos estive numa cidade e houve um investimento turístico absolutamente brutal o hotel abre em 2018 apanham com a pandemia e depois tem estas restrições todas e é muito difícil manter quer dizer a gente está constantemente para os espectadores mas esteridos eu quero dizer eu quero recordar aquilo que o Vasco está a dizer é a célebre cena de chegar a um restaurante e se quiser comer lá dentro tem de se testar se estiver na esplanada não tem de se testar mas isto é ao fim de semana durante o fim de semana nada disto de figura durante o fim de semana não é preciso primeiro ponto segundo ponto como dizia um espectador que choveu para a cor do dinheiro bom, deixe-me imaginar eu estou na esplanada apetece-me ir à casa de banho não tenho teste portanto vou fazer ao canteiro mais próximo isto é o ridículo da conversa que o João e o Vasco estão a fazer e a muitos diz-se escar-se isto é muito grave no país mais profundo porque durante anos dissemos às pessoas arrisquem criem empregos façam os vossos negócios não, e ignorar que as pessoas que já tiveram Covid ignorar que as pessoas já vacinadas depois têm contato com alguém e ficam 14 dias em casa ou seja, já pensares em que se está a passar às pessoas e a gente não sai disto e esta história dos restaurantes é duplamente absurdo em primeiro lugar porque é elevar restaurantes e hotéis a espécie de agentes de saúde pública não têm competência para isso e como critério é que uma pessoa que está num restaurante e vai fazer o teste fica a saber dados da minha saúde absolutamente isto é impensável e a Comissão Nacional de Proteção de Dados não diz nada portanto os cidadãos portugueses têm todo o direito de recusar fazer esses testes eu posso garantir uma coisa nenhum restaurante e nenhum hotel neste país vai fazer-me um teste Covid ninguém tenha dúvidas nenhuma posso ficar em casa todos os fins de semana mas a mim não me fazem teste e não aceito que algum restaurante ou algum hotel me faça um teste para saber se eu tenho Covid quer dizer eu faço testes em hospitais ou em centros de saúde não faço testes em hotéis e restaurantes e sobretudo quer dizer esta medida é tão ridícula porque há uma faixa de população ainda que não foi vacinada não porque não quer ser vacinada porque não há vacinas ou não chegou a vez uma pessoa de 18 anos por exemplo quer ir a um restaurante não foi vacinado por razões óbvias e isto é mais uma vez eu acho que foi longe demais está a sair longe demais nestas coisas e a descredibilização do Estado é a descredibilização do Estado mas as pessoas começam a sentir eu acho que as pessoas começam a sentir isto e a protestar e a protestar eu ouvi muito isso e te fez esse fim de semana precisamente no caso da questão dos torres eu também bom nós estamos a aproximar da parte final do programa e ainda temos um tema que é a revisão constitucional proposta pelo PST João o que é que explica o seu tema e tem a ver com isto estávamos a falar porque uma das propostas de Rui Rio não sei o texto de cor não sei se tens aí Camilo não há propriamente texto agora isto foi uma apresentação uma apresentação que o Rui Rio fez mas basicamente o que diz é Covid-19 PST quer confinamento sem decisão judicial na Constituição confinamento em casos de pessoas com doenças que sejam ameaças à saúde pública sem uma decisão judicial basicamente é uma espécie de confinamento automático para as pessoas que porque estão doentes com algum vírus sejam uma ameaça à saúde pública e isto voltamos ao mesmo ponto o Covid aparentemente começa a ser uma oportunidade ou uma desculpa uma oportunidade nos casos mais mal intencionados uma desculpa nos casos menos esclarecidos como eu acho que é o caso de Rui Rio e do PSD neste momento para tentar limitar as liberdades individuais e os direitos individuais dos cidadãos portugueses João, começa logo por aqui isto é matéria que nunca devia estar na Constituição absolutamente isto devia ser objeto de uma lei ordinária ou até de uma lei reforçada se quisesse não tem nada a ver com a Constituição da Régua não tem nada a ver com a Constituição e é preciso de certa forma tem porque de certa forma tem o que devia estar na Constituição é o oposto é que estas coisas nunca... e depois ser consagradista em legislação ordinária não, o que eu estou a dizer é ligeiramente diferente a Constituição o que devia era garantir os direitos individuais a liberdade mas garante isto é o oposto mas garante e depois as leis gerais reforçadas ou as leis ordinárias concretizarem estas coisas nomeadamente uma lei que já devia ter saído que era para prevenir situações dessas e não estarmos a utilizar o estado de emergência para cobrir situações de pandemia mas garante a Constituição garante e diz que os direitos liberados individuais são invioláveis são os princípios fundamentais do nosso sistema político mas indizes isto no Tribunal Constitucional eu lembro-me durante a Troika o Tribunal Constitucional estava muito presente sobre o... não sejas malzinho não é que eu não sei se calhar foram de férias há 3 ou 4 anos atrás não, mas sabes que na altura dava jeito de ser chato com muitas coisas ah é por isso entretanto eu também não sabia estou com uma medina não te esqueças que a maioria não te esqueças que a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional é malta que nasceu nos anos 60 e está muito marcado pela ideologia dos anos 70 esse é que é o problema o Tribunal Constitucional tem uma componente política nunca se quer dizer isso eu estou um bocadinho de mal medina mas eu acho que o que é importante para os portugueses é tal como outros cidadãos e já há países que estão a abrir e a regressar à normalidade por exemplo o Reino Unido a partir de meados de julho próxima semana vai regressar à normalidade vai regressar completamente à normalidade o que significa que é um governo que respeita a liberdade individual e confia na responsabilidade individual das pessoas também é muito importante coisa que aparentemente o nosso governo não confia mas o ponto é os portugueses têm que ter cuidado porque a pandemia não pode servir como uma desculpa para limitar as liberdades e os direitos das pessoas não pode não sei se é mas é preciso lutar e nós aqui no dia D faremos o nosso papel seguramente nós somos defensores da liberdade é inaceitável isto é uma posição liberal nunca se queça disso e por falar em posições liberais João e Vasco nas notas finais temos aqui mas posso dizer uma coisa sobre a revisão constitucional vamos a dizer não quero ser injusto com o Dr. Rui Rio porque isto não há uma proposta ainda houve definição de linhas mestras numa conferência de imprensa mas o que o que eu achei muito interessante é supostamente esta revisão constitucional e eu compreendo o problema para haver uma revisão constitucional tem de haver dois terços o que significa tentar chegar a um acordo com o Partido Socialista que não quer reformar nada como o próprio Rio diz e portanto em princípio isto é um exercício enfim não faz sentido nenhum mas de qualquer forma o problema que estava subjacente a esta proposta era o sistema político não é? o Rui Rio há muito diz e bem que as pessoas estão a distanciar-se do regime que há uma crise da democracia e portanto as propostas que ele avança para resolver essa questão da falta de identificação das pessoas é aumentar os mandatos que é uma coisa fantástica portanto o Presidente da República em vez de estar cinco anos no poder que na prática é dez passa a estar doze e a Assembleia da República o governo passa de quatro para cinco passa de quatro para cinco portanto o Rio diz o seguinte bom as pessoas não se identificam não há participação temos de repensar isto tudo e portanto vamos alongar os prazos e manter os mandatos e manter os mesmos no poder isto é uma coisa absolutamente extraordinária eu não vejo a lógica política mas o Rui é confuso não não há lógica nisto quer dizer isto é isto é o problema da oposição do PSD não há lógica há coisas avanças tem um líder confuso nós conhecemos muitas pessoas confusas achas que ele é confuso acho nós conhecemos muitas pessoas confusas e às vezes as pessoas confusas chegam a líderes de partidos mas não deixam de ser confusos continuam a ser confusos e portanto mostram como líderes que são confusos bom você está com o dia a dia já sabe que o dia a dia é um programa que discute Portugal à direita e sabe também que este painel aqui vai rodando esta semana teve-se a semana passada na próxima já vamos mudar as coisas mas vamos para as notas finais e vocês querem começar com duas coisas a primeira tem a ver com a história dos testes nos restaurantes é uma declaração do ministro da economia Pedro Cisa Vieira que diz restaurantes ou fazem testes ou fecham exatamente voltamos ao mesmo ponto o governo quer obrigar alguns restaurantes a serem delegações de saúde pública os restaurantes se disserem com toda a razão ao governo e ao senhor ministro nós não somos centros de saúde pública nós somos restaurantes vão ter que fechar ao fim de semana isto é uma coisa uma declaração abjeta porque não é abjeta esta declaração porque revela toda uma arrogança e um desprezo pelas pessoas pela vida das pessoas nós sabemos que a maioria dos restaurantes são empresas familiares muitas vezes mais uma vez fora de Lisboa ou trabalha a mulher o marido etc isto é um profundo desprezo é um profundo desprezo pelas pessoas pela vida das pessoas pelo esforço e é um ministro que diz afaçam-se não fecham isto é condenar centenas de milhares de portugueses à pobreza e possivelmente ao desemprego nem mais porque antes sabemos que a maior parte dos portugueses ou estão com dificuldades em pagar contas ou vão ter dificuldades em pagar contas as pessoas estão a se esquecer disto pelo mesmo ministro que tu sabes isto melhor do que eu mas pelo mesmo ministro que anunciou após após e depois na prática não é preciso a mim o que me custa mais o que eu preciso ver foi o meu colega turma na faculdade é uma pessoa muito sensata o que me custa mais é vê-lo associado a estes parados mas qualquer sensatez se vai quando se está num ministro num governo socialista esse é que é o ponto justo como é que ele pode continuar a ser sensato e já agora vamos para o segundo ponto das notas finais que tem a ver com a tradação de PJ Rourke vocês vão ser acusados de trazer para aqui um tipo de Chicago a expressão diz isto há as situações piores quando a compra e a venda são controladas pela legislação as primeiras coisas a ser compras e vendidas são legisladores é muito simples João explica lá isto esta citação tem muito a ver com uma crescente intervenção do Estado na economia que eu condeno nós condenamos mas também com esta ideia para os mais distraídos isto quer dizer o seguinte quando comprar e vender é controlado por legislação a primeira coisa a comprar são os legisladores exatamente e portanto isto é uma implicitamente uma condenação da intervenção do Estado na economia mas é mais do que isso então mostra a complicidade e até a corrupção que existe quando o Estado intervém demais na economia porque depois temos o lado a consequência disso empresários a querer fazer negócios à sombra do Estado aliás o que nós vimos na Socrates e no fundo essa é a história de empresários empresários entre aspas como João Berardo e Luís Felipe Vieira que não são empresários e isto levou a que se começa a assistir em Portugal bastante quer dizer o Bloco de Esquerda sempre o fez e o PCP aproveitam estes casos de Luís Felipe Vieira e de Berardo para atacar as empresas privadas e os empresários em geral mas é que eu não trouxe aqui outro ponto que é o papel de Vítor Fernandes e agora partidos com o Bloco de Esquerda que de repente parece que se lembraram de coisas que foram conhecidas na Comissão Parlamentar de Inquieta há umas semanas agora já toda a gente está a contar a nomeação de Vítor Fernandes para o presidente do VCE mas não teriam dito nada não teriam dito nada mas o ponto é e depois há esta crítica aos empresários e o que é preocupante é que já começam os setores da direita a dizer a mesma coisa que a dizer o Estado pode ser incompetente mas os nossos empresários também são todos muito fracos e eu gostaria de dizer e vou citar e passo a publicidade mas vou dizer há várias empresas portuguesas de grande qualidade de grande qualidade de excelência que não se metem com políticos que não esperam nada do Estado que têm crescido sem qualquer apoio e ajuda do Estado muitas vezes até com obstáculos regulatórios fortes em Portugal que exportam eu tenho aqui uma série de nomes de empresas que exportam muito mais podes dizer e vou dizer vou por exemplo no setor farmacêutico a Bial a Avione a Avione é uma empresa que exporta 100% do que produz em Portugal a Bial exporta mais de 60% no setor agrícola temos a Sovena exporta mais de 80% um dos líderes da produção de azeite no mundo a Sogal na zona oeste produção de tomate e de concentrados de tomate das melhores empresas do mundo no setor temos agora a que se chama a Rovença que era a antiga Sapec que é também um dos líderes mundiais em químicos para serem utilizados na agricultura pesticidas adubos esse tipo de coisas a Navigator exporta mais de 90% da sua produção a Logoplast um dos líderes de material plástico embalagens de plástico exporta mais de 90% da sua produção a Corticeira Amorim um dos líderes no setor a BA Glass uma empresa do Porto um dos líderes do setor dos vidros e a Sonai que não quer nada com o Estado felizmente a Sonai não quer nada com o Estado a Mel Saúde por exemplo a Brisa que tem tecnologia que é admirada em muitos países e que é de vanguarda e quando faz investimento em outros países é utilizada com admiração nesses países ainda agora foi captou um enorme investimento externo portanto nós temos aqui empresas que fazem quatro coisas fundamentais portanto se querem procurar exemplos de empresas portuguesas são estas não são aqueles exemplos péssimos que nós estamos a ter exatamente mas eu só queria terminar é que fazem quatro coisas fundamentais exportam o que ajuda a economia portuguesa criam riqueza criam empregos criam riqueza e criam bons empregos trazem investimento para Portugal e investem em Portugal e sobretudo investem na formação das pessoas a mesma compra do legislador eu gosto do otimismo do João apesar de tudo isto é verdade mas tem-me um bocadinho exceção porque essas empresas que não têm nenhuma relação com o Estado a pergunta que nós devíamos colocar é o que é que essas empresas poderiam ser se houvesse outro Estado em Portugal quer dizer estas empresas fizeram isto apesar do Estado ultrapassando agora o problema é o outro a meu ver não é os casos do sucesso mas é os casos de fracasso e é um problema estrutural porque aliás a referência que fizeste há pouco ao Cisa Vieira não é ou fazem os testes ou fecham é um bocadinho o espelho desta mentalidade de um Estado que tenta controlar tudo e portanto existem esses exemplos é verdade mas o problema é real e o problema só se faz desburocratizando tirando o Estado etc não é quer dizer nós merecemos um capitalismo melhor merecemos empresários melhores mas não é aquilo que o bloco de esquerda quer é o contrário e dando poder aos reguladores isso é que é muito importante e aos supervisores porque a minha só se faz isso mas eu apesar de tudo acho que eu só enumerei algumas acho que há outras empresas mais pequenas que estão a crescer apesar de tudo e é uma coisa que eu acho que nós vamos falar eu pelo menos quero falar muito em programas futuros porque acho que isto é fundamental a pessoa vai a distritos como Leiria Aveiro Porto Braga são distritos extraordinários em termos de pequenas empresas há muitas empresas que nós nem sequer conhecemos e cada vez mais em Évora absolutamente Évora e até no interior no distrito da Guarda distrito de Viseu começam a aparecer empresas boas e são empresas que estão longe de Lisboa e habituaram-se a crescer através das suas capacidades e a não esperar nada do Estado e isso é que é o exemplo para a economia portuguesa Bom, temos de terminar que estamos mesmo mesmo a arrebentar o tempo Olha, foi o dia a dia desta semana eu não tenho dúvida nenhuma em qualificar como de nós programas que nós já fizemos mas você dirá porque você é que é o grande julgador e já sabe que na próxima semana estaremos aqui com outro painel O pedido final não esqueça de colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais e também sabe porquê aquilo que houve aqui de certeza que não houve em mais chique nenhum Obrigado a todos os senhores e até à próxima semana Obrigado